Atenção Mojimirim Região, a Construtora União lança 50 casas no condomínio Flor da Aldeia Moji. Um condomínio de alto padrão, com energia subterrânea, área de lazer e terrenos a partir de 300 metros quadrados. Aceitamos carro e moto como entrada. Venha ser a próxima família feliz, morando com conforto, qualidade e segurança no condomínio Flor da Aldeia. Construtora União, você sonha? Nós realizamos!